MÚSICA Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crê, somente crê, tudo é paz e fé. Somente crê, somente crê, somente crê. Somente crê, somente crê, somente crê. MÚSICA 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 Grande foi, muito grande o meu pecado Triste e perigoso o meu estado MÚSICA Mas o amor que nunca foi soltado Que salvou o amor de Deus Foi quem perdoou os pecadores Pogos atendeu de malfeitores Quem estarou os pobres sofredores Neste imenso amor de Deus Grande amor de Deus Amor de Deus Grande amor de Deus Grande amor de Deus Amor de Deus Amor que abrange a todo mundo e atinge a mim Ouvintes amados Coisa boa é nós associarmos as escrituras A história A história A história, as escrituras E isto com a revelação do Espírito Santo É muito fácil associar as escrituras Com a história E a interpretação Mas estou dizendo Escrituras 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 Escrituras, 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 Escrituras e Escrituras O necessário é termos, em primeiro lugar, as escrituras, a palavra de Deus, a história e a revelação do que está escrito e dos acontecimentos, isto é, o cumprimento do que está escrito. O cumprimento das escrituras é que forma a história. Mas, como sempre, o homem natural não passa de um simples intérprete natural e ele nunca percebe o que Deus faz no presente, mas sempre no passado e no futuro. Então, urge que tenhamos a revelação e, acima de tudo, sejamos espirituais. Tenhamos o Espírito Santo. Por exemplo, nas escrituras, o batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ordem expressa de Jesus Cristo, em Mateus, capítulo 28, versículo 19, é obedecido pelos apóstolos, em Atos 2, 38, e demais referências como Atos, capítulo 8, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, Atos dos Apóstolos, capítulo 22. Então, Mateus 28, 19, é obedecido pelos apóstolos, de que maneira? Este nome, conforme nós temos escrito na Carta aos Hebreus, é manifestado pelo próprio Jesus Cristo. Ele manifesta o nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Isto é profundo. Notemos? Aos Hebreus, capítulo 2, versículo 12, dizendo, Anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te em louvores no meio da congregação. Anunciarei o teu nome a meus irmãos. Em São João, capítulo 17, o último versículo, Jesus diz, Eles fiz conhecer o teu nome. No versículo 6, do mesmo capítulo de São João 17, Ele diz, Manifestei o teu nome aos homens. Portanto, os apóstolos não erraram. Alguém pergunta, a quem devemos obedecer, aos apóstolos, ou a Jesus Cristo, em Mateus, capítulo 28, 19? Eu pergunto como resposta. Será que São Mateus, então, concordou com a desobediência de Pedro? Por que eles perguntaram aos apóstolos? Que faremos, varões e irmãos? E Mateus concordou com a resposta de Pedro. Por que o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, deveria ser usado? E a igreja tem que estar edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que é a revelação. A igreja que está edificada sobre a revelação, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Muito bem, as escrituras mostram assim. E a história? A história não pode falhar. A história mostra a perversão da verdade e mostra também o cumprimento da verdade. A perversão desta verdade, do batismo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, a história conta que foi no concílio de Nicea, 325 anos depois de Cristo. E a mesma história tem um documento publicado na revista Time, exemplar de 5 de dezembro de 1965. Buscar a revista Time, 5 de dezembro de 1965. Você vai encontrar ali a publicação naquela revista Time. Que existe um documento em Roma, que relata o seguinte, esse documento é no ano 100 AD. Que o diácono levantou sua mão e Públius Décius entrou pela porta do batistério. Em pé, com água pela cintura, se encontrava Marcos Vasca. Eles estavam rindo enquanto Públius descia para dentro d'água, postando-se ao seu lado. A pergunta foi essa, credes? Credo, respondeu Públius. Eu creio que minha salvação vem de Jesus o Cristo, que foi crucificado sob Pilatos. Com ele eu possa ter a vida eterna. Foi a confissão daquele que estava sendo batizado. Diz o relato, o documento que existe em Roma. Eu estou lendo isto. Então ele sentiu braços fortes, suportando-o, enquanto se deixava cair para trás dentro do batistério, e ouvia a voz de Marcos, voz em seus ouvidos. Eu te batizo em nome de Jesus Cristo, enquanto a água fria se fechava sobre ele. Existe este documento em Roma, e este documento foi publicado na revista Time, exemplar de 5 de dezembro de 1965. Esse batismo foi realizado 100 anos depois de Cristo. Agora, o batismo nos títulos, quando foi realizado? Se foi realizado na história, não pode ser associado às escrituras. Porque nas escrituras você não encontra um batismo sequer nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Todos eles são usando o nome do Senhor Jesus. Agora, lutar contra isto é lutar contra Deus. E como pode uma pessoa que tem o conhecimento disto agora, receber ao Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, sem antes de tudo invocar o nome do Senhor? Por quê? A pessoa não recebe o nome de Jesus Cristo quando ela é batizada, mesmo em seu nome, da maneira correta. Está sendo invocado o nome do Senhor sobre ela. Agora, o que traz o nome do Senhor para aquela pessoa é o Espírito Santo. O nome do Senhor agora estava em Pedro. Não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Eu creio que isto combina com as escrituras, combina com a história, porque é a revelação. Sem a revelação você não pode conciliar a história com as escrituras. E a única maneira de descobrirmos onde a história apresenta o fato real e o fato pervertido é tendo a revelação, associando-a com as escrituras. Se você conhece na história um batismo nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, você não pode conciliar aquilo com as escrituras, se você tem a revelação. Agora, existe um técnico, um teólogo que pode fazer isso. Isso é a interpretação. Mas pela revelação você não encontra a associação da história com as escrituras, quando a história registra a perversão de uma verdade. Agora, quando a história registra o fato real da verdade, o cumprimento da verdade, acontece como acabamos de citar o que foi publicado na revista Time sobre um documento que existe em Roma, de um batismo realizado 100 anos depois de Cristo. Enquanto aquele homem era deitado nas águas, se prostrava de costas, aquele diácono diz, Eu te batizo em nome de Jesus Cristo. Esse documento, essa história, combina com as escrituras pela revelação, combina com o batismo que os apóstolos realizaram. Eles estavam cumprindo uma ordem de Jesus, porque ali Jesus estava dando uma ordem. Mateus 28, 19. E em atos dos apóstolos, eles estavam cumprindo a ordem. Eles não podiam repetir a ordem. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles tinham que cumprir a ordem. Eu te batizo no nome que é exigido em Mateus 28, 19. No nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Pai, Filho Jesus, Espírito Santo Cristo. Senhor Jesus Cristo. Agora, conforme já notamos, nem isto mesmo é tudo, porque dependemos do dom do Espírito Santo. Mas eu posso responder uma pergunta aqui, que pode estar surgindo nesse instante em alguma mente. Quer dizer que Lutero não teve o Espírito Santo? Porque o batismo dele foi nos títulos. Sim, perfeitamente. Ele teve o Espírito Santo. Os pastores, que têm o resumo das sete eras, podem ler lá na última página, por aí, que vocês vão encontrar o profeta dizendo que Lutero tinha o Espírito Santo. Que Wesley tinha o Espírito Santo. Para pregar a mensagem do dia. Ele não podia revelar todas as coisas. Ele não podia fazer uma semente crescer e voltar para a semente novamente, dar o fruto e virar ser o original novamente. Ali era broto. Ele não podia trazer tudo. Por isso, ele tinha uma porção da palavra. E é o que o Espírito Santo estava nele, usava. Wesley, a mesma coisa, foi cheio do Espírito Santo. E a mesma coisa é agora. Fique sabendo, meu irmão, que não há justificação, não há santificação mais, fora da mensagem. Não há dom verdadeiro, real, que possa manter o Espírito Santo fora da mensagem da era. De maneira alguma, os dons carismáticos têm expulsado a Cristo da igreja. E por isso, Laodiceia é rica. Tem dons, tem cura, tem tudo. E grandes pregadores. Por isso, também, a língua estranha está simbolizando morte na parede do Belsazar, que tem misturado as coisas de Deus com as coisas do mundo. Quem conhece a Bíblia está entendendo perfeitamente a linguagem. O que aconteceu lá em Daniel, que é o Apocalipse do Velho Testamento, está acontecendo justamente agora no Apocalipse do Novo Testamento. A língua estranha está escrita na parede, decretando a sentença daqueles que têm misturado as taças de Deus, as coisas de Deus com o mundo. E não significa outra coisa, senão morte. 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 Quando o nome é invocado, você já foi batizado em nome de Jesus Cristo. Não fique somente nisto, que você não passaria de um unicista. Você deve receber o dom do Espírito Santo, concluindo o que nós dizíamos sobre justificação e santificação. O Espírito Santo só está na mensagem do dia. Portanto, nenhuma organização religiosa, nenhum sistema, hoje, justifica, santifica, batiza com o Espírito Santo. Somente o Espírito Santo, através da palavra do dia. Ninguém seria salvo fora da mensagem de Lutero no seu dia. Ninguém era salvo fora da mensagem de Wesley no seu dia. Ninguém pode ser santificado, justificado, se arrepender verdadeiramente de seus pecados, e ser santificado, e receber o Espírito Santo fora da mensagem que Deus nos enviou neste dia. Porque este é o complemento. Eles tinham o Espírito Santo, tinham perfeitamente. Para a justificação pela fé, para a santificação, para os dons espirituais. Mas e agora? Quem tem o Espírito Santo? Tem justificação pela fé. Tem santificação. E tem os dons espirituais. Quer dizer, creem nos dons espirituais. E tem a vida vivida. Manifesta o caráter de Cristo. O que está escrito, nos faz empolgar. O irmão Brano, o profeta, pergunta, depois de afirmar que não há condenação, para aquele que tem exposto o sinal. E depois ele próprio pergunta, para quem é isto? A quem está sendo dirigido isto? Aquele que revela o caráter de Cristo. Aquele que revela o caráter de Deus. Aquele que tem a vida de Deus em si. Fluindo como um manancial de águas vivas. Para este não há condenação. Então não vamos pensar que o Espírito Santo poderia simplesmente hoje nos justificar, o que seria o que seria o suficiente, como se nunca tivéssemos pecado. Veja como a justificação tomou uma coisa tremenda, um sentido tremendo. justificar como se nunca tivéssemos pecado. A nossa alma fica branca como a neve. A nossa alma fica branca como a neve. A nossa alma fica branca como a neve. Mas ele nos chamará de fanáticos e de loucos e de imperfeitos. Assim aconteceu com Jesus. Então está aqui uma obra completa do Espírito Santo. Ou você é justificado, santificado e tem o Espírito Santo. Ou então você está perdido, você não tem nada. Não vai se iludir que você é justificado e santificado apenas. Não vai se iludir com uma doutrina como esta, porque ela não tem base na mensagem do profeta, nem tampouco nas Escrituras. Não se iluda com isto. Porque a obra é consumada. É consumada pelo Espírito. Se você ainda não tem a experiência, então lute desesperadamente. Até descobrir esse marco, essa estaca que deve estar dentro de você mesmo. Para quando vier uma dúvida em sua mente, você poder estar seguro nessa estaca. Porque os ismos virão. Cada um procurará dizer uma coisa, diz o profeta. Mas você tem que saber em quem tem crido. Você tem que saber quem é você. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus, o teu nome é sim. Deus, o teu nome é sim. O mais supremo do mundo. Da estrepitosa trouxela não temerei, Pois em ti, confiante, Prosseguirei. Porque és pra mim em todos os momentos desta vida. Te amarei, Senhor. Deus, o teu nome é sim. Deus, o teu nome é sim. Manancial de amor. Quem te conhece, ó Pai, Não provam de sabor. Não provam de sabor. Com teu poder, seguro estou da maldição, Pois teu amor lavou o meu coração. Hoje limpo estou, o sangue do calvário. Meus pecados já lavou, Senhor. Deus, o teu nome é sim. Meu corpo a balar Minha alma aos céus Então tu has de arrebatar Se eu perder a vida aqui Ganha-la-ei para viver um dia Junto de ti Porque já provei o resgate dos pecados Pelo sangue de Jesus Senhor Conheço um nome Que me é precioso Meu coração Me encanta mais e mais Oh, nome de Meu salvador glorioso Oh, nome que Minha alma satisfaz Oh, coração palpita de alegria Quando me lembro De meu bom Jesus Em esse nome Abra a nós consolo Em outro nome Eu não encontro luz Seu nome dá Aos tristes alegria Dispersas nuvens Que na vida vem Aos fracos dá Poder para a vitória Ao coração Ao coração Consolo Consolo Traz também Oh, coração Palpita de alegria Quando me lembro De meu bom Jesus E nesse nome Traz pra nós consolo Em outro nome Eu não encontro luz E esse nome Vive eternamente Embora os reis Esquecidos são Na chuva Na chuva O sol É sempre Resplendente A todos Dando paz No coração Oh, coração Palpita de alegria Quando me lembro De meu bom Jesus E nesse nome Me traz pra nós Consolo Em outro nome Eu não encontro luz Ao coração No coração Amado